Bora pra análise sem spoilers do filme Besouro Azul. E esse é um novo filme de origem aqui do super-herói Besouro Azul. Bom, e qual é que é a história aqui, né? Aqui o Jaime Reyes, ele entra em contato com uma tecnologia alienígena ali, que tá curtida dentro de um escaravelho. E esse escaravelho acaba grudando na coluna dele, cria uma simbiose com o Jaime, e aí ele acaba ganhando uma armadura alienígena extremamente poderosa. Bom, e boa parte dos brasileiros estão num hype grande aqui pra esse filme, né? Porque marca, vamos chamar assim, a estreia internacional de um blockbuster aqui, da Bruna Marquezine, né? Que ela tem, inclusive, um papel super importante aqui no filme. E ela tá incrível, eu diria que ela é, assim, o ponto mais positivo aqui desse filme, que ela traz muito carisma e uma ótima atuação, além de ela tá linda. Ela realmente tá muito carismática aqui, né? Ela tá com o inglês fluente ali, tá super à vontade no filme, a personagem dela é interessante, ela tá 10 de 10 aqui nesse filme mesmo. Já o roteiro tem seus problemas, assim, ele tá carregado. E quando eu digo carregado, é carregado mesmo, assim, de piadas. É, tem algumas piadinhas aqui que funcionam, né? Mas tem umas piadas que realmente não funcionam. E o roteiro, ele tem um problema naquele, insiste em algumas piadas que justamente não funcionam e fica repetindo aquela piada até tentar, de alguma forma, fazer com que aquilo funcione. Outra questão aqui é que o filme é extremamente linear, então a gente já sabe bem pra onde o filme tá caminhando. É, o roteiro aqui, ele deixa umas pistas bem óbvias ali do que ele vai fazer com algumas situações, problemas específicas, né? Então nesse aspecto, o filme, ele dá uma telegrafada, a gente sabe mais ou menos pra onde que a história tá indo. Agora, o clima ali da cidade de Palmeira City, toda a pegada latina ali da família do Jaime, acho que essa parte funciona bem. É, essa parte eu acho ela divertida de acompanhar, mas em alguns momentos, até os personagens aqui desse núcleo familiar, eles são um pouco exagerados, né? E o roteiro também não ajuda muito nesse aspecto, que alguns diálogos aqui entre eles acabam sendo um pouco mais bobos também. E muito também por um problema sério de edição e montagem. O ritmo acaba ficando bem problemático, então alguns diálogos acabam ficando muito travados e algumas piadas não funcionam justamente porque ficam muito demoradas. Então perde bastante o timing aqui. É, e outro problema que a gente tem aqui são dos vilões, né? Os vilões, eles são extremamente estereotipados aqui e eles são genéricos num ponto pra mim que chega a doer de tão genérico. Mas em alguns momentos o filme, ele é divertido. Agora, a personagem que eu mais gostei com certeza é a Jenny, e quem faz é a Bruna Marquezine. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pra gente continuar sempre trazendo conteúdos em acesso antecipados, críticas de filmes e séries, gameplays de jogos antes do lançamento, né? E quero convidar vocês também pra serem membros e apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. O diretor aqui é o Anhel Manuel Soto, que é um porto-riquenho. Então ele tem muita familiaridade ali com todas, assim, essas referências e a vida de um latino. É, pra mim ele soube aproveitar bastante, né? A ambientação aqui de um clima latino, as referências culturais da América Latina, a música. Ele soube criar uma vibe aqui que é muito agradável, muito gostoso de assistir. Agora, eu achei as cenas de ação, principalmente com o Besouro Azul, um pouquinho genéricas. É, a gente tem algumas cenas de ação aqui que misturam algumas referências visuais ali. Parece que a gente tá vendo uma mistura de uma luta de um filme do Homem de Ferro, com um filme de Transformers, mas sem aquele tempo pra gente se conectar com tudo ali que tá acontecendo ao mesmo tempo. É, em certo ponto, algumas cenas de ação ali com o Besouro Azul ficava mais uma bola azul brilhante ali, sem muito sentido. Já as cenas de ação com a Jenny, eu gostei bastante. É, o próprio CGI também, né? Em alguns momentos eu acho que ele funcionou ali, alguns efeitos especiais eram maneiros, mas em outros ele era um pouco mais inconsistente, parecia algo um pouco mais artificial. É, como a gente comentou, pra mim, assim, os maiores problemas são o roteiro, que em alguns momentos dá uma viajada, assim, e essa montagem que deixava esses diálogos um pouquinho arrastados e acabava atrapalhando muito no ritmo. É, eu acho que são esses pequenos detalhes aqui que dão meio que uma pegada um pouco mais artificial pra algumas cenas aqui do filme. As atuações, de maneira geral, assim, estão ok, mas, assim, com exceção da Bruna Marquezine, que, sinceramente, eu amei ela no filme. Ela tava deslumbrante, carismática, com a atuação muito boa. É, inclusive, das cenas de emoção aqui do filme, as que mais funcionam pra mim também são as com a personagem Jane, né? E eu acho que o diretor também soube aproveitar bastante aqui a atuação dela, né? Ela entregou bastante quando ela precisou e a gente vê bastante o diretor com uns zooms, assim. Ele aproveitou bastante a Bruna Marquezine aqui e eu acho que realmente esse aspecto de atuação foi o melhor aqui do filme. E que loucura ver a Susan Sarandon contracenando com a Bruna Marquezine, sinceramente, eu achei isso absolutamente incrível e, de verdade, assim, que Buda Agnerd torce pra Bruna Marquezine fazer muito sucesso em Hollywood e que veio muitos e muitos mais papéis incríveis. Bom, o que eu vou dizer pra vocês desse filme, né? Ele é um filme divertido, um bom filme de super-herói, né? Mas que exagera em alguns momentos ali em um humor um pouco mais bobo, né? Um pouco mais escrachado e talvez na montagem também que não soube aproveitar bem o timing das piadas. E esse filme aqui é distribuído pela Warner estreia dia 17 de agosto nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Besouro Azul é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.